Estou muito feliz com a renovação, é um clube que me acolheu muito bem, então eu espero fazer um ano melhor, que seja um ano muito bom para nós, um ano de títulos, que seja um ano diferente, então estou muito feliz e espero ajudar muito a Bahia esse ano. Mas é ver os erros do passado e agora esse ano tentar fazer diferente, dar continuidade, então acho que eu tinha que ficar aqui para poder fazer melhor, então estou muito feliz e com certeza esse ano vai ter muitos títulos, então a equipe está muito bem preparada, então se Deus quiser vai dar tudo certo esse ano. É, a torcida Havaiana, um pouco linda ainda vai ficar, então espero ajudar vocês, espero ajudar o Havaí, vou dar meu melhor, pode ter certeza, e tamo junto, valeu!